Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso portal da enfermagem e hoje nós vamos falar com vocês a respeito de quais são as propostas para a área da saúde do novo governo. Há um esforço para reduzir a preocupante atraso vacinal das crianças, então eles vão fazer grandes campanhas de atualização vacinal e também vai trazer de volta aquelas condicionantes de você estar recebendo a renda baseado nas carteirinhas de imunização das crianças, na condição de receber esta renda. Outra ação prioritária é para reduzir os procedimentos considerados não urgentes por eleições essenciais, como a correção de catarata. A ideia é incentivar os hospitais conveniados ao SUS a estarem realizando essas cirurgias em horários de final de semana, no horário do noturno, para poder reduzir a sua fila de espera. O plano de governo de Lula, ele vê a necessidade de dar fôlego a alguns programas como Mais Médicos, Farmácia Popular e Brasil Sorridente, que foram criados inclusive na gestão do programa do PT no passado. Parte dos Mais Médicos, o que teve de polêmico vai ser retirado, que é o caso do recrutamento de profissionais de outros países para trabalhar em locais de difícil acesso aqui no Brasil. Agora, com o argumento de que não há necessidade de contratação de médicos estrangeiros, né? Então, a equipe, ela quer incentivar os profissionais formados no Brasil e a contratação de brasileiros formados no exterior. A equipe do governo Lula, ele defende um aumento progressivo dos investimentos na área da saúde que chegam até 6% do PIB. Lá não mostra, inclusive fala que os gastos públicos, eles vão superar os gastos privados, mas não foram divulgados detalhes de como isso vai acontecer. E também, durante a sua campanha, Lula disse que iria apoiar o piso nacional dos enfermeiros. Então, agora vamos ver se ele vai fazer o STF tirar o pé do piso da enfermagem. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Estamos acompanhando todas as movimentações. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Muito obrigada a todos por terem chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.